E aí, galera, beleza? Antes de mais nada, eu queria dizer que o que é um guitarrista de rock sem uma Ibane G, R, G, A, 42, T, K, A? É a mesma coisa que o frevo sem síncope, o jazz sem o swing, o heavy metal sem a bateria com os pedaços duplos. Enfim, ele não é nada. Desde a Ibane G, R, G, A, porque de tudo a ver comigo, sinceramente. Rock and Roll na veia, Rock and Roll dia e noite. Enfim, essa é a Ibanez, a Ibanez que é o símbolo do Rock and Roll Internacional. O que está a Ibanez sem a Ibanez, ele não é nada. Ele é uma guitarra sem corda. Ele é um ser humano sem coração e sem sentimento. Enfim, eu preciso dessa guitarra e eu vou criar ela, se Deus quiser. Valeu, galera! E aí Tchau.